Porque nos Estados Unidos, o americano, o pentágono, o governo, eles sabem que o cinema lá é a quinta economia, eles investem no cinema, faz a cabeça do mundo, continua fazendo, tem uma boca eletrônica deste tamanho que vai comer mais nos próximos 10 anos, como nunca comeu na vida. Calma, na TV, eles têm consciência disso. O Brasil está por um fio. O terceiro mundo vai explodir! Se tiver, não sobra! Não sobra! Não pode sobrar! Até quase precedência, a esposa do Brasil é superior! Vamos lá, vamos lá! Tem alguma coisa só difícil doente? A vida não quer nada. Antigamente, eu queria ser grande. Sua Ângela Carlioso, a última poderosa inimiga número um dos homens. Ela te queria ser famosa, ser o bacana do bem. Nossa senhora, a sua instituição em maconha. Dez anos de maconha. Dez anos de maconha. Dez anos de maconha. Mas eu te vou gastar o dinheiro do voo para a lua. Aposto que ela é prisa. Manda agora pelo poder. Mas a gente não pode fazer nada. Gente, avacalho. É só o que dá vontade. Avacalho. Cacabe. Contigências necessárias. Aí odiossas também. Lotoqueiras. Cinefos ilustrados de todo o país. A burrice mais convencional. E toda a mediocridade circundante. Com as grandes exceções que são populares também. Eu quero dizer para vocês o seguinte. Quem não é bom. Quem não entendeu até agora não vai entender nunca. Você não presta mesmo. Claro, pô. É por isso que eu estou vivo. Eu trouxe fois. Tchau, 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 tchau. Já adivão de novo. Muito obrigado pelo tao. Que tal? Tu perguntas. Eu sei que a gente vai ficar fechado, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.